Mais duas toneladas, mais de duas toneladas de maconha foram encontradas em uma casa em construção. O fato foi destrado em Jacumã, distrito da cidade do Conde, no litoral sul do estado da Paraíba. Dois homens conseguiram fugir da ação da polícia que investiga o crime. Os dois homens que certamente estavam dando segurança, guarita, para as drogas que lá foram encontradas. Na tela, pra minha Paraíba inteira, vê. A droga estava nesta casa em Jacumã, no município de Conde. A residência, ainda em construção, funcionava como depósito. As duas toneladas estavam divididas em dois cômodos. A partir de denúncias e investigações, a polícia conseguiu fazer a apreensão. Recebemos a informação, as guarnições de rua estiveram no local, constataram, realizaram a apreensão. Ainda se tentou a captura de quem estava em guarda da droga, mas infelizmente não foi possível, devido à área, ser pouco populosa, muito mato. Ainda de acordo com a polícia, a escolha do local para o armazenamento da droga foi estratégica. Ponto de venda, ponto de uso lá, diretamente ao público, não. Mas caberia sim ali uma distribuição. São casas de veraneio, pouco populosa, mas que mostra a ousadia de quem tenta viver pelo mundo do tráfico. A carga foi levada em várias viaturas da PM para a sede da Polícia Federal, em Cabedelo. Já há uma investigação em aberto na Polícia Federal de uma apreensão que houve cerca de 200 quilos de droga no Valentina, dias atrás. E essa investigação, essa apreensão de hoje, remonta àquela situação. Ainda de acordo com o comandante da primeira companhia independente da Polícia Militar, esta foi a maior apreensão já realizada pela PM na Paraíba. Sem dúvida, a maior apreensão do Estado demonstra o quanto o Estado vem produzindo na apreensão e na segurança da população em si. Demonstra o quanto a Polícia Militar vem trabalhando, demonstra o quanto as equipes de segurança, as forças de segurança do Estado, vêm prestando um serviço à população. Um ponto claro e evidente. Aí faltou o meu querido competente Marjor Lima destacar. A fragilidade, a ineficácia da fiscalização nas estradas do nosso Brasil. A fragilidade da fiscalização nas divisas entre os estados. A fragilidade na fiscalização nas fronteiras entre os países por onde entram essa droga do Brasil. Como é que duas toneladas de maconha chegam a Paraíba, ao distrito de Jacumã, sem ser sequer molestado, sem ser averiguado, sem ser identificado? Isso aí foi denúncia anônima. Isso aí foi denúncia anônima. Se vista a inteligência da Polícia Militar. Agora, o que nos deixa estraecido é como é que isso passa, gente? Como é que isso passa sem ser identificado? Está tudo errado no Brasil, rapaz. Desde a fiscalização... Desde a fiscalização... Até o... Porque de onde essa droga partiu, vai se identificar esse ponto de onde ela partiu. Para chegar na Paraíba, ela passou por diversos... Diversas divisas, por diversos pontos da Polícia Rodoviária Federal, por diversos blitzes. E não foi... E não foi encontrada essa droga. Antes de chegar na Paraíba. É, Beto Corrê tem mais informações, hein, meu diretor? Ah, ah, então, 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 fica aí essa alerta para combater essa fragilidade na fiscalização do nosso país. São sete e quanto agora, Praga? Sete horas, sete e dezessete. Chama mais uma vez ele, o nosso querido Everton.